Pode parecer algo simples, mas há muitas pessoas que procuram no Google maneiras de como usar o WhatsApp no computador. Pensando nelas, fizemos esse rápido tutorial em vídeo ensinando a como usar o WhatsApp Web, seja no Windows, seja no Mac e também um aplicativo oficial para ambas as plataformas. Antes de tudo, se gostou do vídeo, dê o seu like clicando no joinha aqui embaixo. E se for sua primeira vez no canal, se inscreva clicando no botão vermelho e ative as notificações clicando no sininho para ser avisado quando tivermos novos vídeos. Primeiro vamos ver como usar o WhatsApp Web, sem instalar nada. Abra seu navegador de internet preferido, pode ser o Chrome, o Microsoft Edge, Firefox, Safari ou qualquer outro. Digite na barra de endereços web.whatsapp.com. Irá aparecer um QR Code. Agora, no seu celular, que obviamente precisa estar conectado na internet com uma conta configurada, abra o aplicativo WhatsApp. Clique nos três pontinhos no canto superior, depois clique em WhatsApp Web. WhatsApp irá abrir a câmera do celular. Aponte a mesma para o QR Code na tela do computador. Feito isso, ele abrirá instantaneamente suas conversas e pronto. Lembrando que não é possível fazer chamadas de vídeo, nem de áudio no computador. E, além disso, ele só ficará funcionando enquanto você estiver com o celular conectado à internet. E como usar o aplicativo WhatsApp para PC? Esse aplicativo é na realidade praticamente igual ao WhatsApp Web. A diferença é que ao invés de digitar o endereço no seu navegador de internet, você terá que instalar um software em seu computador. Depois disso, terá que abrir ele quando for utilizar o WhatsApp. O funcionamento é exatamente o mesmo, usando o QR Code. Para baixar, vá até o endereço whatsapp.com.br download e clique em baixar para o Windows ou para o Mac, caso seja o seu caso. Depois de instalado, siga os mesmos passos falados anteriormente para o WhatsApp Web. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Fui!